Oi pessoal! Hoje eu venho com uma receita de bolo de milho, ele é muito simples de fazer, bastante gente estava me pedindo essa receita e hoje eu vou estar fazendo ela aqui. Bom, então os ingredientes são uma lata de milho verde com água e tudo, uma lata de milharina, ó pessoal, para quem não conhece, é flocos de milho, chama milharina, aqui é conhecido como milharina, é bem baratinha, essa daqui foi R$2,30, ainda porque é uma marca boa, né? Então vai uma lata de milharina, três ovos, uma lata de óleo, uma lata de açúcar e uma colher de fermento em pó. Então pessoal, a medida todinha vai ser essa lata aqui. Eu vou tirar o milho, vou pôr no liquidificador com água e tudo, tá? E eu vou usar essa lata para fazer as mãos. Bom pessoal, então eu posicionei aí vocês, eu vou começar a fazer a receita, vou mostrar certinho passo a passo, essa é a medida da receita pessoal, não é por ml, é na lata a medida. Bom, então aqui eu vou usar uma lata de milho com água e tudo, tá? Bom pessoal, agora eu vou usar essa lata aqui de medida para fazer o bolo. Então eu vou usar aqui ó, três ovos, vou colocar os líquidos primeiro para ficar mais fácil de bater, agora eu vou usar a lata de medida, então tá pedindo uma lata de óleo, uma lata de óleo, então aqui eu coloquei uma lata de milho com água e tudo, três ovos e uma lata de óleo. Agora eu vou colocar o açúcar, que é uma lata também, então eu vou medir aqui. Esse bolo fica maravilhoso pessoal, fica bem gostoso mesmo e quase não vai nada de ingrediente, é tudo que a gente já tem em casa, né? Então ó, uma lata de açúcar e agora a gente vai colocar uma lata de milharina. Bom pessoal, vou abrir aqui para vocês verem como que ela é ó. Ó pessoal, ela é assim ó, parece um fubá, mas ela é meio em flocos, eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. Então eu vou medir uma lata de milharina. Ela parece um fubá, mas não é fubá viu pessoal, tem que comprar a milharina mesmo para estar fazendo o bolo. Ela lembra aquele mucilão de milho, tá vendo? Ela é meio em flocos assim e eu tô explicando bem porque tem gente que não conhece, tá? O que é milharina. Mas é facinho de achar no mercado. E agora eu vou bater no liquidificador e por último eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Então pessoal, terminei agora de bater aqui, agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó, tá? Eu vou usar a medida da tampinha que já é a medida certinha de uma colher. Vou bater mais um pouquinho, mas bem pouco, só para misturar mesmo e já vou desligar. Bom pessoal, terminei de bater, ó, ele fica assim. Batei essa forma, eu passo na minha forma para assar bolo pessoal, eu coloco um pouquinho de óleo, um pedacinho de papel toalha e passo em tudo. E no fundo eu coloquei uma colherzinha rasa de açúcar e espalhei só aqui, ó, tá vendo? Só para ele ficar um pouco brilhoso na hora que eu tirar do forno. E agora eu só vou colocar para assar. Então pessoal, coloquei aqui na forma, tá? Eu gosto de usar essa forma com furo no meio. Agora pessoal, eu pré-aqueci o forno e eu vou assar o bolo a 230 graus. Eu não gosto muito de falar temperatura, por quê? Vai muito do forno. Tem forno que é bem rápido, acaba queimando, tem forno que é mais lento. Também não gosto de falar por quanto tempo eu vou assar. Eu não gosto por causa disso mesmo, que às vezes eu falo, ah, 40 minutos e o forno da pessoa é rápido, em 40 minutos vai queimar o bolo. O que que eu faço? Eu coloco para assar, quando eu vejo que ele já tá assim numa corzinha bonitinha, eu pego um palito de dente e furo. Se o palito sair sequinho, o bolo tá assado. Então eu vou furando aqui para o meio e vejo, se ele sair bem sequinho, tá assado, é o ponto do bolo, tá bom? Eu faço isso para todos os bolos. Então agora eu vou levar para assar e quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. É uma receita bem simples, prática, não gasta quase nada. Então agora a gente vai levar para assar nosso bolo. Então pessoal, terminamos de assar o bolo aqui, ficou assim. Eu mostrei para vocês o ponto para tirar o bolo do forno. Agora eu vou cortar para vocês verem como que fica. Quem quiser me seguir no Instagram é arroba primazei. Espero que vocês tenham gostado da receita aí. Quem gostou ou não for inscrito, se inscreve no meu canal, dá um joinha. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.